Galera, Vitor Kiesa na área, muito boa tarde pra vocês. Hoje eu resolvi dar opinião sobre um tema muito polêmico e que muita gente tá comentando sobre, que são esses produtores de conteúdo aí que se auto-intitulam Redpill, galera que se auto-denomina também Machosfera, que eu acho um nome horrível também. Mas enfim, eu fiquei, cara, mais ou menos um mês e meio aí consumindo conteúdo desses caras, aquele Trunks do Futuro, Epifania. E resolvi dar uma opinião, tá, sobre o que eu acho que eles falam. Eu acho que tem dois pontos, tá? Não é que, porra, tudo que eles falam seja horrível, mas, cara, no fundo é uma parada muito medíocre, tá ligado? E é uma visão muito preto e branco da sociedade e por quê, tá? Porque primeiro que eles generalizam muito tudo. Então, tipo assim, eles falam, ah, a maioria das pessoas termina os relacionamentos, se ferra quando se casa, então você não deveria se casar, entendeu? E só que quando você faz isso, tipo, você pega a maioria como exemplo, cara, você sempre vai ser medíocre, tá ligado? Porque também se você pensar por outro lado, cara, a maioria das pessoas que começam um negócio falham. A maioria das pessoas, porra, só se aposenta com mais de 50 anos. A maioria das pessoas nunca alcança a independência financeira. Então, se você se pautar pela maioria, caralho, você sempre vai ser medíocre, entendeu? Você nunca vai começar um negócio, então, porque a maioria que começa um negócio falha, entendeu? Então, da mesma forma, eu acho que eles ficarem pegando sempre o exemplo da maioria e se pautando por isso, tipo, ah, não, eu nunca vou me relacionar com alguém, eu nunca vou ter uma namorada, porque a maioria que faz isso se ferra, porra. Sim, é verdade que a maioria dos relacionamentos falham e a gente tem que tomar cuidado com isso. Claro, escolher bem a pessoa que a gente tá se relacionando e o tipo de relacionamento que a gente tá entrando e entender que a gente abre mão pra tá ali, mas não é porque a maioria se ferra que você não deve tentar ser feliz com aquilo, se é isso que você quer, obviamente. Então, eu acho que no fundo das coisas é, tipo, beleza, eu acho que é importante isso da Red Pill, da gente, tipo, sair desse lado fantasioso que a sociedade tem, tá ligado? Muitas vezes eu acho que o conteúdo deles é bom pra isso, tá ligado? Pra te alertar e pra você conseguir abrir os olhos com relação a essas ameaças, né, que existem na sociedade e que muitas vezes passa batido pelas pessoas ou que muitas vezes as pessoas acham que, tipo, tudo é um mar de rosas, quando na verdade não é, entendeu? Então, nesse ponto, eu acho positivo o conteúdo deles, tanto que, pô, eu consumi por um mês e meio, eu acho que me ajudou um pouco, mas depois, cara, desse um mês e meio, comecei a achar muito repetitivo, tá ligado? Não tem mais muito o que eles falarem, é, tipo, mais frustração, mais reclamação da vida, reclamação da sociedade e, tipo, beleza, cara, eu concordo que a sociedade esteja ferrada em muitos pontos, mas esse pensamento de generalista, de sempre generalizar as coisas, eu acho que ele vai te levar pra mediocridade inevitavelmente. Então, acho que é bom a gente estar atento, tá? Pra tudo que acontece ao nosso redor e os rumos que a nossa sociedade tá levando, mas, cara, sempre saber lá no fundo o que a gente quer, no que a gente acredita. Então, porra, se você quer ter um relacionamento, cara, vai nessa. Tipo, se der errado depois, foda-se, tá ligado? Tu não vai deixar de viver o que você quer viver, porque, porra, a maioria talvez tenha ido mal naquilo. Tipo, foda-se a maioria, tá ligado? Você é você, você faz teu caminho. É, porra, a maioria de vocês já sabe que eu tô namorando. Tem aí... É que o meu relacionamento é meio complicado, vamos assim dizer, né? Porque a gente se encontrou e desencontrou várias vezes, mas, tipo, tem uns cinco meses que a gente tá junto agora, realmente morando junto. E antes disso, cara, eu tava solteiro desde os meus 22 anos. Eu tenho 29, então, cara, eu fiquei sete anos solteiro, tá? E ser solteiro é muito bom também, tá ligado? Tipo, muito bom. E são fases da vida, tá ligado? E, sei lá, eu acho um pensamento muito derrotista você, talvez, querer alguma coisa, querer namorar alguém, querer ter um relacionamento e você desistir disso, porque a maioria dá errado, entendeu? É muito medíocre, muito mesmo. E é o mesmo paralelo que eu faço com empreender, tá ligado? Porque a maioria das pessoas não empreendem e, tipo, e muitos do que empreendem dão errado. Então, cara, se você realmente quer empreender, se você quer buscar o teu sucesso financeiro, você vai deixar de fazer isso porque a maioria deu errado? Não. Então, acho que eu penso da mesma forma pra ter um relacionamento. Se você conhece alguém que você ama, se você quer estar junto de alguém, se você tá disposto a fazer isso, eu acho que vale a pena, sim, abrir mão de várias coisas pra você estar com a sua pessoa e viver aquele momento. E se der errado, tipo, foda-se, tá ligado? É isso. Como dizia o Vinícius de Moraes, que seja eterno enquanto dure. E essa é a beleza da vida e é assim que a gente aprende. Então, é isso aí, galera. Tamo junto. Um abraço. Cuidado com esse pensamento, entre aspas, de Redpill aí, que ele pode te levar à mediocridade. Um abraço. O Vinícius de Moraes.